Muito bem, começando mais uma entrevista aqui no Arte Fora do Museu. Hoje eu tenho o prazer de receber a Maiana, diretamente de Brasília, para conversar aqui com a gente, com as pioneiras do grafite da cena do DF. Olá, tudo bem? Olá, olá, bom dia! É um prazer poder estar aqui com vocês. É, o prazer é nosso. Deixa eu te perguntar, eu te chamo de Nath, Nayana, como é que você prefere? Ah, o que você achar melhor. Do grafite, todo mundo me chama de Nath, né? Aí quem já me conhece, você me chama de Nay, de Nayana. Na verdade, só minha mãe me chama de Nayana. Vamos de nome artístico, então, Nath. É, Nath. Mas, Nath, obrigado por ter topado participar aqui dessa conversa com a gente. É uma horinha falando sobre sua trajetória, seu estilo, sua vida, seus corres, os percalços que você tem que fazer para ter uma vida e fazer sua arte, que é muito importante, né? Muito legal ter alguém de Brasília aqui com a gente. É uma cidade que a gente já fez algumas lives com... Enfim, a gente entrevista tanto gente do grafite quanto pessoas relacionadas com arte urbana num sentido mais amplo. Então, a gente entrevistou já a galera da arquitetura, a galera... Gente que... Curadores, professores, escultores, galera que está mais voltada para artes plásticas. E a gente, em Brasília, a gente entrevistou o pessoal do Instituto Atos Bulcão. Ai, que legal! É, que... Enfim, é um... Ele trabalha mais com azulejo, né? Mas seria um... Acho que eles têm a licença para reproduzir o Atos Bulcão. Sim, mas é o precursor das paredes ilustradas de Brasília. Nossa, eu acho lindo o trabalho do Atos Bulcão. É, é muito bonito. A gente acaba colocando. Quando tem algum trabalho relacionado à Brasília, não tem como a gente não colocar. Eu sempre... A gente acaba colocando um pouco dos azulejos e tal. Ah, eu acho que é super influência, né? Não tem como... Nossa, eu acho lindo. Fugir disso. Mas vamos lá. É um papo que não vai ser cronológico, então não vou começar com a pergunta... Como você começou a desenhar, Nath? Não irei por aí. A gente vai ter um papo mais leve aqui. A gente vai trocando uma ideia bem leve mesmo sobre... Enfim, sobre o seu trabalho, né? Mas antes de começar, para provar que não é cronológico mesmo, eu queria perguntar como é que você está, assim? Como é que tem sido a pandemia para você? Eu sei que todo mundo foi afetado pela pandemia em menor ou maior grau, né? Mas a gente tem conversado com bastante artista que acabou aproveitando esse período de quarentena, né? Esse período, enfim, de reclusão, para estudar novas técnicas, tentar, enfim, se aventurar em áreas que não se aventuravam antes. Então teve gente do grafite que começou a fazer escultura, mudou o traço, coisas do tipo. E aí a minha pergunta, para além de como você está, mesmo se você está bem, é como que a pandemia afetou a sua produção, né? Para além de também não poder ir para a rua durante um tempo, né? E mesmo de estilo, de técnica, se você acabou aproveitando também esse período para ter uma imersão aí no seu trabalho. Eu acho que foi exatamente isso mesmo que aconteceu, porque na pandemia, pelo menos estou falando particularmente comigo, eu não sabia o que era, eu não sabia o que estava acontecendo, então a gente ficou com muito medo de sair na rua, né? Então, assim, para se fazer o grafite, a gente tem que estar na rua, né? Você tem que ter esse ambiente, né? Então, assim, a princípio, cortei geral, saí na rua, né? Aqui no primeiro decreto, que acho que começou a partir de março, eu já não saía mais para a rua, aí já teve esse choque, né? De você não poder sair na rua, de você não poder pintar. Aí eu acabei caindo para a pintura em tela, então foi bem isso que você falou, essa coisa da experimentação, né? Dei um tempo, assim, da pintura na rua, então fui para a pintura em tela, né? Então, fui experimentar esse novo suporte, eu já tinha pintado algumas coisas, mas não, eu acho o spray muito fácil, não faço em questão, assim, de você conseguir fazer tudo, mas, assim, ele é muito prático quando você pinta com spray, você consegue ter um resultado muito imediato, né? Então, assim, aí a pintura de tela já é uma outra técnica, né? Comecei a pintar com acrílica, quero até estudar óleo, mas aí estou mais na acrílica mesmo, então, assim, é um pouco diferente. O tempo que você vai demorar para executar aquele trabalho. Então, assim, é realmente um estudo, né? E você meio que desacelerar um pouco, né? Sentar, né? Produzir, estudar, você não vai ter aquele resultado tão imediato, assim. Então, assim, eu foquei muito nisso, em estudar outras técnicas, né? Aí fiquei muito na acrílica, experimentando, até hoje eu estou experimentando alguns suportes, que eu quero começar a produzir algumas telas para vender. Então, eu estou experimentando vários tipos de suporte, vendo como é que meu trabalho fica neles, vendo os erros que eu cometo. Às vezes, por impulso, eu saio pintando e, às vezes, coloco algum material que reagiu com a tinta em cima, aí já dá um probleminha ali, eu vejo, eita, eu não posso mais fazer isso. Mas, assim, fica para o meu acervo pessoal e serve como aprendizado. Então, foi exatamente isso, assim. Eu trabalho com grafite e também trabalho com tatuagem, né? Ilustração e várias... Também sou produtora cultural. Então, assim, na pandemia, tudo foi fechado, né? Tatuagem, não podia atender, tivemos que fechar o estúdio e tudo mais. Então, assim, realmente foi um momento que a gente ficou mais sem escolha, né? Temos que ir para outro lugar. Então, vamos para as telas, também comecei a estudar desenho digital. Eu não sou muito boa. Eu tenho muita dificuldade com digital. Eu gosto muito da tela, dos pincéis, dos lápis de cor. E o digital, às vezes, eu fico muito travada. Mas, assim, ainda estou nesse foco de estudar o digital. A pandemia não parou, né? Então, assim, agora que comecei a voltar, né? Agora que eu fiz duas viagens, eu estava sem viajar desde o começo da pandemia. Teve um evento também em Manaus que eu ia participar só de mulheres, mas eu não tive coragem no final, no dia a dia. E eu falei, ai, não vou, gente. Estou com medo. Até porque eu também sou casada, ele também é artista, grafiteiro, e tem problema de pressão alta. Falei, não. Não tem como eu ir e tal. Então, assim, agora que eu estou voltando a meio que tentar essa normalidade, né? Aí, consegui viajar agora duas vezes para participar de dois eventos. Aí, um pouco mais tranquila porque eu já me vacinei, estou com as minhas duas doses, meu marido também. Então, assim, agora que está voltando, agora que eu estou me permitindo voltar também, né? Porque eu vi algumas pessoas voltando, mas eu não estava segura. Agora que eu estou me sentindo segura para poder viajar, poder participar de eventos, né? Então, o calendário de eventos estão voltando, assim, aos poucos, né? Então, é isso, assim, é basicamente isso. É, eu queria até abordar, já que você falou, vou pegando ganchos aí na nossa conversa, né? Mas, é... Você está, nesse momento, no seu ateliê ou está na loja? Isso. Eu ia até comentar isso, esqueci. Na pandemia... Isso que eu ia falar. É que você tem uma loja, né? Isso. Abrimos essa... Abrimos essa loja na pandemia. Ah, foi? Foi, na pandemia resolvemos empreender. É uma loucura. Coragem. Mas abrimos... A gente tem esse espaço, fica no subsolo de um hotel, aqui no centro de Ceilândia, que é uma cidade bem periférica de Brasília, e não tinha nenhuma loja, nenhuma grafite shop, aqui próximo, né? Da região. Tinha mais central. Então, assim, os artistas que moram aqui, mais periféricos, eles sentiam essa necessidade de ter uma loja especializada que vendesse o material para eles num preço justo, sabe? Porque as lojas aqui, elas vendem... Elas meio que superfaturam o spray, né? O spray já é um material caro, mas uma loja que não é uma grafite shop, ele vende uma tinta que eu vendo a R$17,50, ele vende a R$30. Então, assim, é um valor muito discrepante, né? Então, assim, a gente abrimos essa loja na pandemia, em meio à pandemia, abrimos a loja. Ela fez um ano agora, em novembro. Abrimos novembro do ano passado, fez um ano agora. E, assim, é um espaço que está em construção. Eu quero também fazer uma galeria de arte aqui. É um espaço onde... Não é uma loja, né? Mas é um espaço que as pessoas vêm para desenhar. O pessoal traz tela para pintar aqui. Às vezes tem algum edital aberto, chamamento público. A galera vem para eu ajudar. Assim, eu não sei muita coisa, mas, assim, o que eu sei, eu compartilho. Então, assim, é um espaço de convivência artística mesmo. Tem a loja, né? Mas, assim, a gente quer criar mais esse ambiente artístico, né? Onde a pessoa tem um lugar. Às vezes, na casa dela, ela não consegue desenhar. Ele vem para cá, desenha, pinta a sua tela. Vai ter outros artistas aqui. Então, assim, está sempre um vídeo de arte rolando. Então, assim, é realmente um ambiente artístico, sabe? E a gente quer que isso se expanda, né? Eu tenho muitos planos para esse espaço. Quero fazer feirinhas, quero terminar de fazer essa galeria. E várias coisas. A gente fez uma pequena inauguração, mas foi, assim, muito simples. Eu quero realmente fazer uma inauguração, porque com a pandemia, realmente, a gente fica inseguro, né? Porque aqui é um subsolo. Então, assim, imagina, 30 pessoas aqui. Eu não acho seguro, né? Então, assim, a gente ainda não está levando a loja como ela poderia ser levada, né? Então, assim, estamos, assim, bem tímidos com os eventos, tal, tomando todo o cuidado. Então, assim, acho que com o tempo, conforme vai, né, todo mundo vai se vacinando, vão liberando, a gente vai conseguindo andar com os projetos da loja, assim. Qual que é o nome da loja? Fazendo já o jabá aqui. É Máquina de Rabisco Graffiti Shopping. Ah, beleza. E aí, fazendo tatuagem aí também, é isso? Sim, sim. Aí tem tatuagem, vendemos sprays, fazendo ilustração, várias coisas. Tudo, assim, que envolve arte. Não dá pra você ficar no nicho só, assim, artista, você tem que, você tem que, por exemplo, na pandemia, não pude tatuar. Então, assim, eu pinto, eu faço tela, eu vendo ilustração. Então, assim, você não pode ficar numa coisa só, porque, às vezes, você fica impossibilitado, então, assim, você não vai conseguir ter sua renda. Então, assim, é artista multidisciplinar, fazemos de tudo, né? E eu ainda escrevo projeto também, então, assim, é um pouco de tudo mesmo. Você é uma faz-tudo de Brasil. Nossa, é demais, é demais. Mas, é, eu acho legal essa história da loja, né? Porque eu notei já alguns lugares, assim, que parece que, quando você tem uma loja, principalmente, estou comparando com São Paulo, é muito difícil, porque São Paulo é muito grande, né? Mas, quando você está falando de Ceilândia, eu vou dar até o exemplo de Campinas aqui. Tem as lojas de grafite, o exemplo de Campinas é justamente isso, é grafite, e tinha exposição, e tinha tatuagem também, a loja do Moai, não sei se você conhece o nome, o cara de Campinas. Não conheço. Mas, enfim, ele tem uma loja lá, e acaba sendo, acaba que não é uma loja, acaba vira um ponto de encontro de artista e de interessados pela arte, assim. Então, ele tem quase um papel de centro cultural. Exatamente. E eu ia te perguntar como é que está isso, tudo bem que você começou faz um ano, mas você já sente, já essa movimentação, esse papel aí na... Você acha que já deu para sacar um pouco esse potencial de aumentar a cultura local só com uma loja? Olha, assim, a cena de Brasília, todo mundo acha Brasília uma cidade super pequena, e eu concordo plenamente, acho aqui super pequeno. No entanto, a cena aqui sempre foi uma cena muito forte, a galera que sempre foi... O grafite aqui sempre foi reconhecido nos outros estados, sabe? Então, assim, tem muita galera nova vindo, né, iniciando no grafite. E hoje em dia com a loja, nossa, eu não conheço nem metade das pessoas que pintam nessa cidade que é tão pequena, né? E eu conheço muita gente, porque eu estou há muito tempo, né? Então, assim, eu acredito que com a loja eu pude ver o quanto de pessoas que tem pintando, e realmente, assim, por a gente estar mais num ambiente periférico, essa galera que mora mais pra cá e até um pouco mais longe, elas vêm muito pra cá. Então, assim, eu pude... Eu não sei se a loja favoreceu isso, mas, assim, eu pude ver o quanto de pessoas estão pintando, né? E uma galera super jovem, porque às vezes eu ficava pensando, gente, será que o grafite ainda é interessante pra essa galera mais jovem, né? Porque, como eu tenho muito esse... meu ambiente aqui, né, da galera um pouco mais velha, e eu não via tanto essa galera mais jovem. Agora eu tô vendo, nossa, eu falei, ai, que legal que o grafite ainda é super interessante, essa galera tá surgindo, muitas mulheres, nossa, a cena de Brasília tá muito forte, a cena feminina, também muitos caras aparecendo. Então, assim, eu acho que a loja me possibilitou eu ver o quão grande está o grafite aqui na cena, sabe? E, assim, acredito que a loja, sim, favorece, né? Ajuda, porque muitas... Até eu, eu tinha pra comprar meus expressos, eu tinha que ir lá no centro, né? Eu falo assim, centro seria Brasília, o que foi planejado, né? Aquela parte ali foi planejada, tudo em volta que eram invasões, que depois viraram cidades. Então, assim, eu tinha que ir lá, né, pra comprar. E agora não. Tá aqui, então, assim, acontece também com os outros amigos que são artistas que moram por aqui e teriam que se deslocar um espaço maior pra poder comprar spray. Então, assim, acredito que a loja realmente ajudou e eu vejo muita gente. nossa, é muito bom, porque eu acho que o grafite é muito isso. Quando uma pessoa para de fazer grafite, por exemplo, sei lá, tem uma quebrada, uma pessoa parou de fazer grafite ali, aquela pessoa, ela parou de ser um influenciador, né? Ela parou de ser vista ali. Então, às vezes, uma pessoa jovem iria ver aquela pessoa, iria, nossa, isso aqui, eu quero fazer isso aqui, isso aqui é muito legal. Então, assim, hoje em dia eu tô vendo muitas pessoas surgindo e é meio que um movimento que ele vai, que é muito orgânico. as pessoas vão surgindo e vão surgindo muito mais pessoas, sabe? Então, assim, é muito bom isso, porque isso nunca vai morrer. Então, porque as pessoas, elas estão sendo influenciadas cada dia mais. Então, eu fico feliz em poder ver, de poder não, é, eu sempre falo pro meu marido, nossa, eu fico, quando eu vejo uma pessoa e eu não conheço, eu fico feliz, porque eu vejo que tem muitas pessoas na cena e isso é muito legal, que a gente nem consegue ter contato com todo mundo, né? Tem o lado ruim, mas tem o lado bom, de você ver que a cena, ela foge, assim, do controle, que as pessoas nem sempre se conhecem, né? Na sua totalidade. Agora que tá tendo mais eventos, né? Porque na pandemia deu essa brecada, agora que voltou os eventos, então a gente tá vendo muita gente na cena. Então, assim, eu tô curtindo demais, assim. Não sei se eu pude um pouco da pergunta. Não, imagina, a ideia é devagar mesmo. Mas, é, eu queria que você falasse um pouco também da cena de Brasília, né? Em geral, enfim, acho que tem muita gente que não conhece direito Brasília, né? Conhece Brasília pelo noticiário. Sim, ai. Estamos mal vistos. Não vamos falar sobre isso. Mas a, não, mas é isso, né? A imagem que aparece de Brasília normalmente é o plano piloto ali, então, é. Exatamente. E aí parece que não, a impressão que passa é que não existe espaço, paredes para serem grafitadas, né? Parece como se fosse só os prédios oficiais ali e como se não tivesse lugar para o grafite florescer. Mas se você indo para Brasília, se eu já fui algumas vezes, tal, tem um... Eu lembro de alguns lugares que eu lembro que eram bem propícios para isso, né? Acho que tu... Aquelas... Aqueles tuneizinhos que... que é super ocupado para o grafite, né? Sim, sim. Ali são grafites ilegais, né? Porque Brasília é tombada. Sim. Assim como São Paulo, né? O grafite foge do controle. O grafite é transgressor, né? Na sua essência. Por eu fazer personagens, às vezes as pessoas acham que tudo que eu faço é legal. Muitas vezes a gente pega a parede e não pedi autorização. Não queremos nem saber quem é o dono da parede. A gente só foi lá, se juntou, pintou. E, assim, aqui, como eu moro em uma cidade periférica, isso é muito tranquilo, né? Eu chegar, eu pintar um muro e eu nem pedir autorização desse muro. É muito tranquilo. Porque, assim, numa cidade periférica onde tem tantos problemas sociais, eu pintando um muro é o de menos, sabe? É o de menos. Então, assim, aqui onde eu pinto é muito tranquilo eu pintar. Quase não tem nenhum problema. Já no plano piloto, né? Brasília, por ser uma cidade tombada, tem alguns artistas que moram lá eles já conseguem já conseguem pintar mais lá, né? Eles já conseguem autorização ou não, né? Então, assim, tem muitos lugares lá que são pintados, sim. O grafite, ele foge do controle. Ninguém consegue, você não consegue controlar, né? As pessoas, elas têm isso de irem, de marcarem, de fazerem seu trabalho. Então, lá tem muitos grafites, tem muitos artistas que pintam lá. Eu quase não pinto lá, mas quando rola evento mesmo. Por eu morar aqui, né? A logística é mais fácil eu estar por aqui do que eu pintar lá, né? Eu vou pintar lá agora, sábado, né? Amanhã. Eu tô perdida. Eu vou pintar lá amanhã. Teve um edital de chamamento público pra pintar umas paradas de ônibus e eu passei. eram, acho que, 27 ou 28 vagas. Foram 200 inscritos e eu consegui passar. Aí eu vou estar pintando lá amanhã numa parada que é lá bem central, né? Lá no plano piloto. Mas, assim, geralmente, quando não é assim, eu quase não pinto lá, né? Mas a cidade é muito pintada. Muito pintada. Muita gente pintar lá, vários artes. Porque, assim, tem muitas pessoas que gostam de transitar pelas cidades, né? Então, elas pintam em todas. Às vezes, você vai numa cidade, tipo, super distante da outra, você vai ver o trampo da pessoa ali, sabe? Então, assim, eu gosto muito. Eu gosto muito de ver grafite. Sempre quando eu tô saindo, eu tô viajando, ou tô andando, eu sempre tô lendo o que tem nas paredes. Eu sempre tô lendo tudo. Eu sempre tô visualizando, assim. E a cena de Brasília sempre foi uma cena muito forte. Ela sempre foi conhecida em todo o país, sabe? Aqui tem artistas que estão há muito tempo na estrada, tem artistas que são novos e que já têm relevância, sabe? Então, assim, eu acho a galera de Brasília muito criativa. Eu acho que a gente é mais conhecida aqui por ser... Opinião minha, né, claro? Por ser mais ilustradores, assim. Aqui os artistas eles são muito ilustradores, sabe? Então, assim, às vezes a gente vê sempre uma galera com um estilo diferente, porque a galera tem muito isso da ilustração mesmo, sabe? E acaba que o grafite... Acaba levando isso pro grafite, né? Então, assim, a cena aqui é bem rica, tanto a feminina como a masculina. Então, assim, a cena é muito rica que a galera sempre representou e continua representando. E eu fico muito orgulhosa de ver a cena. É, mas só pra... A gente tava dando essa introdução de Brasília, né? Essa imagem que aparece é o plano piloto, mas é isso, como você falou, né? Tem as cidades satélites que são cidades mais comuns, né? Porque Brasília é muito fora do padrão de qualquer cidade do mundo. O desenho dela, né? A construção dela realmente é única, assim, é uma obra por si só, né? Foi planejada, é uma cidade planejada, que fugia até do controle, né? Ela tem problemas que fugiram do controle. Você não consegue conter as pessoas, imagina. Você planeja, mas você não consegue conter as pessoas. Mas acho que, assim, quando eles planejaram a cidade, né? Acho que todo o plano arquitetônico, urbanístico da cidade, tudo muito bem pensado. As obras do Niemeyer por si só são obras, né? Do Lúcio Costa e tal. As esculturas que tem na cidade e tem também as ilustrações do Atos do Vulcão, né? Entre outras que... Ou seja, é uma cidade que já nasce pensando na sua arte urbana de alguma forma. As cidades que vão surgindo ao redor não tiveram esse pensamento e, ao meu ver, o grafite meio que supri um pouco essa parte de humanizar um pouco a cidade com a arte. Eu acho que o grafite tem um pouco... Tem bastante esse papel de levar a arte para o espaço público, onde, às vezes, o espaço seria muito menos agradável, principalmente numa área mais árida, né? Acho que tem alguns aspectos onde o grafite... Acho que o grafite por si só melhora o ambiente, mas se você está falando em cidades periféricas, né? Que não tiveram o mesmo cuidado que teve o plano piloto, eu acho que o grafite acaba ajudando ajudando essas cidades a ficarem de melhor convivência mesmo. É assim que eu vejo, né? Eu até queria que você falasse um pouco dessa questão, né? De como que o grafite é inserido nessas cidades satélites, né? Você falou isso aí, você me veio uma imagem na hora. Teve um evento que aconteceu antes da pandemia e teve agora ele de novo, né? Mas ele teve esse período de interrupção por causa da pandemia. Ele aconteceu em 2018, chama Feste Povos. Ele acontece numa invasão de uma cidade que já era uma invasão. Todas as cidades aqui são uma invasão, né? Isso acontece na cidade estrutural. Aí, Feste Povos acontece em Santa Luzia que fica numa invasão da cidade estrutural, uma invasãozinha que sobrevivia do lixão ali, né? Agora eles tiraram o lixão. Tem a parte boa de ter tirado o lixão porque é um lixão, né? Mas a parte ruim é que famílias sobreviviam desse lixão, né? Você pode falar se é ruim, né? Porque as pessoas sobreviviam, tinham que sobreviver do lixão e quando tiraram o lixão elas meio que perderam aquela fonte de renda ali. Então, aconteceu esse evento em 2018, Feste Povos, lá na cidade estrutural. Aí, teve uma matéria aqui no jornal mostrando o grafite. Aí, mostrou um grafite aqui no plano, lá no plano piloto. Aí, fizeram uma pergunta pro morador, o que você acha do grafite e tal? A pessoa respondeu, ah, eu acho legal, ele apaga a pichação, né? Ele deixa a cidade bonita, né? O morador do plano piloto disse isso. E fizeram a mesma entrega. Aí, na reportagem mostrava o grafite no plano e o grafite lá nesse evento que teve. Acho que foi bem próximo do evento. Aí, mostrou o grafite lá na Santa Luzia, lá no estrutural. Aí, perguntaram, o que você acha do grafite e tal? Aí, a moça, né? Falou, a moça, que a casa dela que foi pintada, né? Porque lá são vários, são várias casas de madeira e o evento pinta tudo, né? Lá não tem nem asfalto. E o evento, geralmente, acontece no final do ano quando tá chovendo. Então, vira um lamaçal ali, mas tá todo mundo pintando. A criançada tá toda na rua. Então, aí, perguntaram pra ela o que ela achava do grafite. Ela falou assim, olha, eu gosto muito. Eu abro a minha janela, isso muda meu dia. Isso aqui traz alegria pro meu dia. Isso aqui muda a minha visão aqui, porque aqui não é um lugar tão bonito e tal. Eu acho que ela até fala do esgoto também. Tem um tempo, assim, que eu vi essa reportagem. Então, se você vê que o grafite, em determinados lugares, ele tem uma outra essência, sabe? Ele tem um porquê muito maior. Em cidades periféricas, o grafite, realmente, ele traz vida, ele traz alegria. Geralmente, em cidades mais elitizadas, que ali eles não têm muito problema, tipo assim, com a cidade. Pra ali, pra eles, o grafite é usado como uma forma de limpeza da cidade, sabe? Uma coisa de higienizar o lugar. Eles acham o grafite bonito porque colore, a pichação é feia porque destrói, sabe? E em cidades periféricas, aquilo ali vai mudar seu dia. Imagina, nesse evento, são 90 artistas convidados, 90 a 100 artistas convidados, e mais os artistas que vão por fora, que eles não são convidados, mas eles levam seu material pra pintar. Então, assim, é capaz de dar mais de 200 artistas pintando nesse evento, sabe? Então, assim, é muita gente pintando e você vê a alegria das pessoas que estão ali. Eu já pintei lá algumas vezes e às vezes a pessoa pergunta se você está ganhando alguma coisa pra estar aqui. Não, não. E a pessoa não entende porque você está pintando ali, né? Porque você está pintando a casa dela e está melhorando o lugar e você não está ganhando nada por aquilo, sabe? Porque é um mutirão de grafite, é um evento que é um mutirão. Eles tentam ajudar com o básico, né? Alimentação e alguns kits, mas nem todo mundo, né? Como é uma inscrição, nem todo mundo consegue. E mesmo a pessoa não conseguindo participar ganhando kit, a pessoa vai. Vários artistas vão, tiram do bolso e vão lá pra alegrar aquele lugar, pra levar a arte, né? O grafite, hoje em dia, você vai num museu e você vê o grafite. Você vai, sei lá, eu nunca fui pra fora do país, mas eu vejo vários países que têm vários prédios pintados, que têm vários museus de renome, que hoje em dia tem o grafite no seu catálogo, de exposição. Aí você vê o grafite numa cidade totalmente esquecida, né? Você vê algo que está no museu, mas também está ali, sabe? Eu acho que o grafite, ele meio que, ele meio que deu uma, sei lá, um pelezinho, assim, sabe? Nas galerias, porque, assim, seriam ambientes que a gente não teria acesso. Vários dos artistas do grafite são artistas periféricos que não teriam acesso a uma galeria de arte, sabe? E o grafite, no seu caminhar, hoje em dia, você vê artistas do grafite ali na galeria, sabe? Então, assim, acredito que o grafite, realmente, ele tem esse poder transformador. E nas cidades periféricas, gente, você não está entendendo o que você pintar numa cidade como essa. A galera, assim, eles param tudo para estar ali, para verem, sabe? É tipo assim, é um evento, sabe? Eu já participei também do Meet of Favela, que é lá no Rio de Janeiro, é o maior mutirão de grafite do mundo. Acho que eles reúnem, eu não sei nem falar, mas tem matéria do jornal que fala, não sei se é 3 mil pessoas, é muita gente, é muita gente, é um evento que tem mais de 10 anos, a comunidade anseia para o evento, sabe? É aquela coisa, assim, que acontece uma vez no ano, o senhorzinho que tem o barzinho, ele sabe que naquele momento ele vai vender mais, porque é muita gente, né? É a pessoa que faz a marmitinha, tem artistas que já tem suas casas, assim, eles vão há tanto tempo que já tem, alguém da comunidade já recebe eles, assim, ó, você pode usar meu banheiro, você pode dormir aqui, porque por ser um mutirão, às vezes a gente dorme numa escola lá, sabe? Então tem artistas que vão há tanto tempo que já tem as suas casas, sabe? Já tem seus amigos lá que eles conseguem ir, então assim, o grafite é muito diferente, é muito diferente quando ele é feito na periferia, de quando ele é feito numa cidade, que tem tudo, né? Então assim, realmente ele tem esse poder transformador, é lindo você poder participar disso, você poder ver isso, sabe? E as pessoas entendem, engraçado que as pessoas entendem, elas veem aquilo ali e elas acham aquilo ali o máximo e elas falam que aquilo ali mudou a vida delas, então assim, é emocionante. Que legal. Nath, agora, enfim, a gente vai pra parte cronológica de como você começou, eu queria muito que você falasse do seu começo, assim, desde quando que você está na cena do grafite aí e quem te influenciou, como é que foi pra você chegar, entrar na cena e como começou mesmo, assim, se era de criança, adolescente, de ficar desenhando, né? Você trabalha com figuras, né? Como que veio esse primeiro passo artístico mesmo, próprio seu e é pra sair do papelzinho ou pra ir pra parede? Sim. É, como você falou, sempre, desde criança eu desenho, né? Mas eu acho que ali na pré-adolescência eu já não desenhava tanto. Eu acho que eu conheci o grafite através do hip hop. Acho não, tenho certeza. Conheci o grafite através do hip hop, né? Foi através, primeiro, através das músicas, né? De rap. Depois, conheci algumas pessoas que dançavam break. Aí logo em seguida eu conheci o grafite. Eu conheci o grafite através de uma revista. Na época, tinha uma revista chamada Revista Grafite. Eu acho que era a única, não sei se tinha uma ou outra, mas assim, foi a que eu tive acesso, foi essa revista. E nessa revista, eu vi, aquilo ali já me impactou de cara, assim, como eu já tava nesse ambiente mais underground, né? Em função das músicas, tal. É, e eu vejo essa revista, eu imediatamente eu já acho muito legal. Eu vejo algumas mulheres que lá, né? Que estavam na revista. Jana Joana, que até hoje pinta, Valesca, Nina Pandolfo. Minha referência de grafite é muito grafite dos anos 2000, sabe? Eu faço personagens femininos e nessa época, assim, as mulheres que faziam grafite tinham muito essa, essa coisa, né? Do grafite de personagem feminino, sabe? Então, a minha referência é muito a Valesca, Nina Pandolfo, sabe? Até mesmo a Tica. Então, assim, essa é a minha referência. Então, assim, eu vejo essa revista de grafite, aquele já entra na minha cabeça, eu já acho legal, já quero saber o que é, eu já começo a procurar na minha cidade. E, assim, nessa época, que eu, foi muito na adolescência, eu conheci o grafite de 16 para 17 anos. Então, assim, eu já comecei a procurar na minha cidade e vi que muita gente fazia grafite e no percurso da minha casa para o meu estágio que eu fazia na época, eu saía do Recanto das Emas e ia para o Plano Piloto, nesse percurso eu encontrava vários grafites pelo caminho, sabe? Ali no, eu passava ali pela W3 no Plano Piloto e tinha muitos grafites. Então, assim, eu fui bombardeada, sabe? Então, assim, foi muito rápido a minha inserção no grafite. Eu já vi na revista e já conheci uma outra mana que fazia grafite, aí a gente já foi pintar na rua, aí eu já conhecia as pessoas que pintavam, aí eu já comecei a colar em evento, pintar na rua e todo final de semana eu estava pintando, né? Minha família meio que não entendia o que era aquilo. É uma fase, é uma fase, ela está numa fase da vida dela e estou eu aqui com 33 anos nessa fase da vida que nunca acabou. Então, assim, foi muito, foi muito intenso, assim, a minha, a minha inserção, assim, no grafite. Eu fui muito bem acolhida, na época eu não tinha tantas mulheres que pintavam, eu acho que tinham cinco mulheres, sabe? Eu sou da primeira geração de grafiteiras do DF, né? E hoje em dia tem um grupo no WhatsApp que tem mais de 60 mulheres, então, assim, eu vi a cena crescendo, sabe? Vi, assim, as mulheres pintando, parando um pouquinho, depois voltando, sabe? Então, assim, várias amigas que pintavam comigo no início, algumas pararam, aí já voltaram, sabe? Então, assim, meio que a galera que eu comecei a pintar, elas até hoje pintam, sabe? Então, assim, é muito legal ver tudo isso, assim, sabe? Mas, assim, foi muito, o grafite meio que, ele, quando você conhece, acaba se tornando, é seu estilo de vida, né? É aquela coisa, é o lifestyle, é seu estilo de vida, ele se torna a sua vida, sabe? Você vai pintar todo final de semana, então, assim, é muito orgânico isso, é meio que inconsciente também, essa coisa, quando você descobre, você quer pintar, você quer descobrir, você quer melhorar, você fez um desenho hoje, ele não saiu tão bom, então, você já tem que fazer outro para melhorar aquilo que você não achou tão bom, e você vai nesse ciclo, assim, pintando muito, sabe? Pintando muito na rua, então, assim, o grafite é apaixonante, assim, quando você conhece, você não quer fazer outra coisa. Vou fazer uma pergunta técnica aqui para você, que é a seguinte, o... Existe, obviamente, uma diferença entre você desenhar uma tela, desenhar numa parede, e desenhar numa pele, eu acho que são três superfícies aí bem distintas, mas como que uma influencia a outra? Você leva coisas de uma para a outra? Olha, eu acho que o grafite, ele me ajudou a ter uma visão bem ampla, assim, eu acho que o grafite, ele não te enquadra, sabe? Ele não te deixa numa caixinha, então, eu acho que eu fazer grafite, isso me trouxe uma visão um pouco mais ampla sobre tudo, sobre pintura de... Tipo, grafite, você não precisa só usar spray para você pintar, você pinta na rua, você pode pintar com o que você tiver, com latex, você vai usar spray, você vai usar pincel, sabe? Então, assim, meio que o grafite me ajudou a ver que eu posso usar diferentes suportes, tanto na tela, e com relação à pele, que é totalmente diferente, essa coisa de você ser livre mesmo, sabe? Porque o grafite é uma pessoa, é um ser humano fazendo, não é uma máquina, não é uma impressora. Então, assim, às vezes, tatuagem é um ser humano que está fazendo, então, assim, às vezes vai ter um errozinho ali, porque é algo que foi humano, até uma escultura. O mais perfeito que ela tiver, ela vai ter coisas ali que vão denunciar que foi o ser humano que fez, não foi uma máquina que fez algo ali perfeito. Então, eu acho que o grafite trouxe essa liberdade de você poder criar, de você poder estar tranquilo com o que você está fazendo, independente do suporte. Eu pinto, assim, técnica mista em tudo, né? Em questão de tela. Eu uso tudo para pintar uma tela. Não vai ver, eu estou pintando uma tela, mas estou ali com lápis de pó aquarelado na tela ali, com várias coisas pintando a tela. Então, eu acho que o grafite me trouxe isso, assim, de não ter uma receita de bolo para fazer nada, sabe? Então, isso também, claro que a tatuagem tem a questão técnica, né? De você fazer uma tatuagem, de você aplicar ela, de ela ser durável, de você fazer um traço que depois ele vai, daqui a 30, 50 anos, ele não vai estar feio, ele não vai grudar no outro e a escrita não vai ficar legível. Tem tudo isso. Mas eu acho que mais essa questão, assim, de você saber que o que você faz é um ser humano fazendo, entendeu? Você não se cobrar a perfeição, entendeu? Você fazer o seu melhor, mas saber que tudo ali vai ter esse toque de um ser humano fazendo, e não de uma máquina, sabe? Acho que o grafite me trouxe mais essa questão, assim, de liberdade de criação, sabe? De você descansar e de você aproveitar o que você está fazendo. É mais isso. Uma pergunta que não dá para não fazer, Nath, é a seguinte, a gente tem, enfim, são 10 anos aí que a gente, um pouco mais já, que a gente vem falando trabalhando com a arte fora do museu, e a gente mapeia artes e artistas, né? E a gente tem falado bastante com mulheres artistas que falam do preconceito que existe na cena, né? Óbvio, assim, o machismo não é uma exclusividade da cena do grafite, o machismo está na sociedade, em vários ambientes, não sei se existe um ambiente em que não esteja, mas é muito interessante quando a gente conversa com essas meninas como elas falam da resistência que existe por alguns grupos, né? De homens grafiteiros da chegada de mulheres, né? Então existe um preconceito, existe um olhar meio torto, não reconhecer o trabalho, muitas delas falam assim, que está com do lado de um cara, alguém parabeniza o cara pelo desenho, nunca vai achar que é ela que fez, esse tipo de coisa, sabe? E fora da... Enfim, é uma questão até de violência, né? Acho que a mulher sozinha na rua à noite é mais perigoso, tem alguns aspectos aí. Eu queria que você contasse um pouco como foi para você, assim, entrar na cena, né? E o que você teve que lutar, eu acho que ainda deve lutar, né? Acho que ainda é uma batalha diária essa daí também. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, assim, com... Sobre isso. Você falou isso, eu sou casada com grafiteiro, né? Então, isso aí, eu estar pintando e alguém olhar para ele e falar assim, foi você que fez? Ele, como assim? Como assim? Não, não fui eu que fiz, isso é o trabalho dela, esse aqui é o meu, e ninguém... Cris que eu não trabalho um do outro. Isso aí, isso é clássico. Eu pinto desde 2006, eu casei... Eu casei em 2015, e as pessoas acham que eu comecei a fazer grafite porque eu casei com o meu marido, então, assim... Alô! Sabe? Tipo assim, isso aí é... Eu nem ligo mais para isso, sabe? Eu nem ligo. É assim, eu meio que abstraio sobre isso, mas o que você está falando, quando eu comecei, eu não sentia isso, realmente eu não sentia. O que eu vou te falar é que eu acho que estamos vivendo um retrocesso, é isso que eu acho. Porque assim, quando eu comecei lá em 2006, eu fui muito bem recebida, eu fui muito bem recebida. Tinham pouquíssimas mulheres na cena, e os caras que estavam na cena há muito tempo, eles nos acolheram muito bem, eles nos incentivavam, sempre nos convidavam para eventos e tudo mais, entendeu? E essa galera que eu comecei naquela época, até hoje é dessa forma. Até hoje é dessa forma. Mas, o que eu falei do retrocesso? Porque hoje em dia eu vejo que tem uma galera, que não são essas que eu conheço, que se incomodam realmente com a nossa presença, sabe? E que estão sempre deixando isso bem claro, assim, em evidência. Sabe? Várias coisas estão acontecendo aqui na cena de Brasília, e muitas vezes a gente tem que ficar, sabe, batendo de frente, sabe? Aquelas situações chatas, que não tem porquê, sabe? Cada um ali tem seu espaço, o legal do grafite é isso, cada um tem seu... É uma assinatura, a minha assinatura é diferente da sua, entendeu? O grafite é isso, cada um tem sua identidade, cada um tem seu estilo, então, assim, tem ambiente para todo mundo, entendeu? E as mulheres, elas vão estar nesse ambiente, mas os caras, assim, de um evento, o último evento que eu participei aqui, eram 120 artistas convidados, entraram 30 mulheres, porque aqui nos editais de chamamento público tem uma reserva de vaga de 30% destinada para mulheres, artistas portadores de necessidades, PNE e LGBTQIA+. Então, assim, conseguimos 30 mulheres no evento, e mesmo assim ainda teve pessoas que acharam absurdo, que falaram mal. Gente, 120 artistas, 30 mulheres participaram, e mesmo assim ainda teve pessoas que acharam ruim, sabe? Esse último agora que eu vou participar, que eram somente 28 vagas, já estavam reclamando, ai, as mulheres vão entrar por causa de cota, eles não entendem que não é cota, é uma reserva de vagas, que, assim, é destinada para a mulher, senão não vai ter, porque, assim, a questão de sempre vai ter mais homens do que mulheres, né? Espero que um dia mude, mas, assim, sempre vai ter, se tem 200 inscrições, vão ser 150 inscrições de homens e 50 de mulheres. Então, a reserva de vagas, quando eu tenho essa reserva de vagas, as mulheres olham para editar e falam, ah, eu vou concorrer, porque aqui eu estou me sentindo, eu estou vendo que eu posso, que eu estou sendo, que tem um espaço que é para mim, eu olho para aquele espaço e eu vejo que eu posso participar dele, entendeu? Porque muitas vezes a gente não participa, já participei de vários eventos que só era eu de mulher, ou eu e mais uma, sabe? Então, assim, acredito que a gente está vivendo um retrocesso. Acho que, sei lá, tem cara que tem medo de perder o espaço dele e a forma dele reivindicar esse espaço é ele ficar brigando, reclamando, entendeu? E o grafite é isso, você tem que, você vai desenhar, você vai estudar, você vai melhorar seu trabalho, as mulheres estão ocupando espaço porque elas merecem, porque o trabalho delas são bons, porque elas estudam, elas se dedicam no que elas fazem. Mas, assim, é muito triste ver isso, sabe? Porque eu não vim na minha época quando iniciei e hoje eu estou me deparando com isso e eu me sinto até assustada, muitas vezes, assim, sabe? De ver que a gente está passando por isso e é totalmente, assim, desnecessário, porque o ambiente aí é para todos. E é legal que todos participem. Imagina, vai ter um evento de grafite e só vai ter um tipo de artistas ali. Só vai ter, o evento só vai ter uma cara. O evento não vai ser o evento de várias pessoas, o evento, sabe? Então, assim, é muito triste isso, assim, o que eu acho massa do grafite é isso, você poder ver várias pessoas pintando, várias técnicas diferentes, sabe? O legal é ter essa mistura, né? Então, assim, eu acho que agora que eu estou vendo mais isso, eu estou me deparando com isso. Eu acho até bom que no meu início, graças a Deus, eu não passei por isso. Então, foi bem tranquila a minha inserção. Na verdade, foi muita diversão, foi muita pintura, né? Conhecer muitas pessoas, me divertir, agora que eu estou me deparando com isso, né? Mas, assim, a mulherada aqui não alivia, não. A mulherada de Brasília cai para cima. Se os caras vêm, elas vão em dobro para cima deles. A gente é muito unido aqui. Tem até a ver com a próxima pergunta que eu ia fazer também. Algumas delas falavam da... Falam de... Que elas acabam se juntando, né? Criando crios aí para fortalecer mesmo, né? Para ter um peso, para ter uma voz mais forte, assim. Eventos só de mulher? Eventos só de mulher também, claro, super. Mas a pergunta que eu ia te fazer é que dica que você daria para uma menina que está começando agora e sente algum receio, né? Dessa cena. Cara, sempre vai ter dificuldade. Como você falou antes, acabei que eu não comentei sobre isso. mulher pintando na rua já é algo... Já é um ato de resistência. Porque, assim, já teve amigas que foram assaltadas na rua. Porque você está ali pintando, você deixa a sua mochila aberta no chão. Você coloca um som, né? A gente tem muito isso, né? De estar pintando com música. Então, se você liga o seu som, você está pintando de costa para a rua, vai passar qualquer pessoa ali, você está propício a tudo, né? Então, assim, não é um ambiente muito propício para nós mulheres, né? Porque é um ambiente que nós estamos ali meio que fragilizadas, né? Porque as pessoas olham para a gente e acham que nós somos pessoas vulneráveis, né? Então, assim, nós somos propícias a qualquer tipo de crime ali, sabe? Então, assim, não é um ambiente muito agradável. Então, assim, é difícil realmente você pintar na rua. O que eu aconselho é as meninas sempre encontrarem outras mulheres e pintarem de bonde, né? Vai várias mulheres pintando, você sempre ficar atenta, né? Para não acontecer nada com você. Mas, realmente, a gente pintando, os caras... Às vezes, os caras passam, mexem. Os caras querem uma tinta, ah, me dá uma tinta, entendeu? E acham que por ele ser homem... Às vezes, ele não vai pedir para o outro cara, mas para você ele vai ficar enchendo o teu saco e querer que você dê uma tinta para ele, sabe? E os outros caras não vão passar por isso. Os outros caras vão falar, vai mandar ele para aquele lugar e o cara vai sair. Os caras têm o respeito da rua. A mulher, não. A mulher já tem aquele ambiente ali que parece que não é para ela, né? As mulheres sempre foram empurradas para não estar nesse ambiente de rua, né? Sempre estarem em casa. Então, acho que a mulher está ali, ela está propiciatura. Então, assim, realmente é difícil. O que eu recomendo é você criar esses laços, né? Se juntar com outras mulheres para você ir para a rua pintar e não desistir, porque realmente é difícil. É difícil, mas, assim, o que nos motiva é algo muito maior, né? Então, assim, tem muitas mulheres hoje pintando. Com certeza, você vai encontrar uma mulher também na sua cidade para você se juntar e pintar também, sabe? Então, assim, e escolher os lugares, né? Tem lugares, assim, que a gente escolhe para pintar porque a gente gosta do lugar, né? Ah, é um lugar, tipo, massa. Mas, às vezes, é um lugar super, tipo assim, deserto. Que, às vezes, a gente não percebe que aquele lugar ali não é muito legal, né? A gente só vê a estética, né? Eu gosto muito de lugar, assim, mais abandonado, né? Imagina, se é um lugar abandonado, você vai fazer uma produção ali. Aí, tipo, é um portal, né? Um lugar todo destruído e tem ali um desenho super colorido. É, tipo, um portal para outro mundo, sabe? Mas, assim, é bom você escolher um lugar que vai ser um lugar mais tranquilo, né? Pedir autorização também ajuda porque quando você pede autorização é meio que o dono ali sabe que você está pintando aí já fica uma galera ali em volta que olhando você pintar então já cria aquele ambiente de segurança, né? Mas é bom tomar cuidado, sim, porque a rua não é muito agradável para nós mulheres, não. E aí, a outra pergunta que eu ia te fazer é que recado você dá para os caras que são inseguros com a presença de mulheres na cena? Nossa, os caras que lute. Gente, os caras que lute, tá? Não precisa disso. Eu vejo que aqui em Brasília, pelo menos, os caras que são mais das antigas os caras são totalmente, assim, apoiam, eles são totalmente, é... Assim, se eles não participam dos editais você não vai ver eles reclamando. Se eles não estão em algum evento você não vai ver eles reclamando, entendeu? Eu vejo que é uma galera, sei lá, não sei se é uma galera mais jovem ou uma galera que não tem uma mente ainda evoluída, mas, assim, o ambiente está aí para todo mundo, sabe? O ambiente está aí para todo mundo, o grafite está aí para todos. É um local que tem... Que todo mundo tem seu lugar, sabe? Todo mundo tem seu lugar ali no sol, então, assim... E é legal ter várias mulheres, é legal ter vários caras, é legal a gente ter um ambiente multi mesmo, então, assim... Os caras têm que descansar, vão estudar, vão se aprimorar, e é isso, não tem que ficar ligando. Por exemplo, eu já teve vários eventos que eu não participei, tudo bem. Outra pessoa participou, me sinto representada. Eu participo de um evento, sei lá, faço uma inscrição para um evento e eu não entro, tudo bem, mas se tem outra mulher que entrou, eu me sinto totalmente representada, né? Então, assim, eu acho que é mais isso. As pessoas não se preocuparem, fazer mais o seu e entender que o ambiente está para todo mundo e, às vezes, você não vai participar de um determinado evento ou de uma determinada atividade, não tem problema, outras pessoas vão participar. Nem sempre a gente vai estar ali, né? Entre os primeiros ou ali sempre na primeira fila, né? Então, acho que é mais isso. Você está desde 2006, né? No grafite, eu imagino que você deva ter influenciado já muitas pessoas e, enfim, mulheres, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua influência, assim, acho que esse pioneirismo seu, essa abertura de trincheira que você fez da cena, acho muito legal, muito interessante. O trabalho que você segue fazendo na loja ainda é um... Eu acho legal demais porque você cria essa espécie de centro cultural para ser um polo ali de receber pessoas, mas eu queria que você contasse um pouco de meninas, assim, que viram o seu trabalho, se inspiraram e começaram a grafitar. Sim. É um pouco ruim falar de mim mesma, né? Mas, sim, eu vejo, assim, que eu tive uma... Eu tive esse papel de influenciar outras mulheres. Tem muitas meninas que, hoje em dia, eu pinto, que sempre falam, que viram o meu trabalho. E é muito isso que eu falei, né? Eu acho que o grafite, você, querendo ou não, quando você pinta, você influencia as pessoas, né? É algo, assim, que você, querendo ou não, você vai influenciar. Por isso que, quando alguém para de pintar, tem um impacto muito grande na sua quebrada. Porque você parou de pintar, você parou de influenciar, né? Ali a sua quebrada. Pessoas que iriam gostar, elas já não vão ver porque você parou de pintar. Então, eu acho que é muito importante a gente estar na ativa, sabe? A gente está pintando, a gente está ocupando. Porque outras pessoas vão ver e elas vão ver que aquele ambiente ali também é para elas. Acredito que muitas mulheres olharam, viram a Nath pintando e pensaram, pô, a Nath está pintando, ela consegue, eu também vou conseguir. Se ela consegue estar na rua, eu também vou estar, sabe? Se ela consegue se manter ali na rua, eu também vou. Ela conseguiu ali se manter naquele ambiente, eu também vou me manter, sabe? Eu acho que mulheres pintando na rua influenciam outras mulheres. Isso é muito louco, porque elas vão ver que aquele ambiente ali elas também podem ocupar, sabe? É muito isso mesmo, de você olhar para aquela pessoa e você se ver nela, sabe? Então, eu acho que é muito importante, sim. Espero continuar influenciando as meninas, eu tento o máximo, assim, ajudar elas no que eu posso, assim, que estão, muitas vezes, as pessoas entram no grafite e não têm muita informação ou não conseguem achar, apesar que hoje, né, se tem a internet, tem muito material sendo produzido, então, assim, sempre que eu posso, eu tento ajudá-las, eu também, com outras amigas, a gente faz um projeto que é de capacitação, chamado Capital Grafite, então, assim, já dei oficina, as outras amigas que fazem projeto me convidam também para dar oficina, então, eu estou sempre, não que eu estou ensinando como deve ser feito, mas eu mostro como que eu faço, né, porque eu acho que todo fazer artístico, ele é muito de experimentação, né, você vai experimentar e ali você vai encontrar o jeito que você faz aquilo ali, não que seja o jeito certo ou tem o jeito errado, mas você vai se encontrar ali, olha, eu faço dessa forma, foi assim que eu desenvolvi minha técnica, eu uso o spray dessa forma, para mim, assim, é mais fácil, aí a pessoa, em meio a várias dicas, em meio a vários jeitos de se fazer, ela vai encontrar o jeito dela, porque é muito pessoal, né, tem pessoas, às vezes eu pinto de um jeito, eu mostro para a pessoa, a pessoa, nossa, mas eu nunca fiz isso, assim, nossa, nem sabia que podia fazer isso, então, assim, é muito essa troca, né, eu estou sempre aprendendo também em eventos, quando eu vou para eventos, eu sempre vejo a galera pintando, eu gosto muito de ver como as pessoas pintam, porque isso é uma forma, é como se fosse uma reciclagem, né, evento de grafite, eu acho que é um grande intercâmbio, né, que ali você vai poder ver várias pessoas pintando, vários estilos e formas de se pintar, né, e às vezes você aprende alguma coisa ali, não tem como você não aprender, então, eu gosto muito. Legal você falar isso de influência, né, de ver as outras pessoas pintarem, né, você citou a Nina, a Fica também, como uma influência para você, inclusive duas pessoas que a gente entrevistou aqui também, não, imagina, mas eu ia te perguntar justamente disso, as suas influências, né, e como que você chegou no seu estilo, né, se você já, que é, para além até do grafite, quem que você buscava de referência, de desenho, assim? Olha, eu sempre gostei, assim, quando eu entrei no grafite, eu só, eu tive essa imersão com grafite, né, procurando artistas que faziam grafite, 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 aí eu sou muito fã da Nina Pandolfo, muitas pessoas às vezes olham o meu trabalho e falam, nossa, seu trampo lembra da Nina, falam, ai, que bom, né, eu sou muito fã do trampo dela, apesar que eu acho bem diferente, né, meu trabalho do dela, mas eu sou muito fã do trampo da Nina Pandolfo, da Tica, são pessoas que foram minha referência, né, Valesca, Jana Joana, que é muito esse estilo, né, desse grafite dos anos 2000, né, que é, eu gosto muito de personagens, eu acabei, depois com o tempo, eu acabei encontrando outros artistas, né, então hoje em dia, artistas que não são do grafite, que eu também gosto, tem o Mark Hayden, que ele é pop surrealista, eu acho que eu me identifico com esse estilo, assim, sabe, e tem outras artistas também, tem a Tati Soares, que eu acho o trabalho dela linda, ela faz moralismo e tal, e ela, né, fez essa transição, né, de pintura para pintura em, ai, desculpa, quem tá me desligando? Eu acho, eu acho que eu vou desligar meu, meu, meus dados, para ver se param de me ligar, desculpa, no caso da loja, meu celular não para às vezes, posso continuar? Pô, eu ia te falar que não atrapalhou em nada, fica tranquilo, Ah, tá, pois é, aí, aqui não aparece, pode continuar. Ah, tá, então, minha referência é mais essa, né, de personagens femininos, assim, eu sempre, às vezes me perguntam sobre a minha personagem, eu vejo que ela, meio que ela sempre foi meio que isso que eu faço hoje em dia, né, tá certo que com o passar do tempo eu aprimorei ela, né, eu fui aprendendo coisas novas, fui desenvolvendo mais a minha pintura, né, fui aprendendo a manusear o spray, então, assim, ela vai ficando um pouco mais rica, né, e eu tô sempre meio que inconformada, tô sempre querendo melhorar ela, tal, quando eu faço muito uma coisa eu já quero ir pra outra coisa, então, assim, meio que eu tô nessa linha agora das meninas flores, que são essas personagens mais orgânicas que eu gosto, que traz essa relação com a natureza, acho que a gente que é mulher tem muito isso, assim, muito parecido com a natureza, a natureza ela faz vida, eu acho que a gente como mulher a gente também carrega a vida, então, acho que tem essa analogia, assim, com a natureza, e eu amo trabalhos orgânicos, nas telas eu faço até mais, assim, porque às vezes no grafite eu não tenho tanto tempo pra pintar, né, e tem trabalhos que demoram mais, então, nas telas eu já coloco mais elementos, né, de insetos e tal, então, assim, eu gosto muito, é esse mundo, assim, que eu gosto, esse mundo mais de natureza, mais natural, orgânico, é o que eu gosto mais, assim, e o ser humano junta ali. Nath, a gente tá chegando no final aqui, já da nossa conversa, e a gente sempre encerra com a mesma pergunta que a gente faz pra todo mundo, há mais de dez anos já, praticamente, que é o seguinte, né, eu tinha falado lá no começo da nossa conversa de como que a arte humaniza o espaço, né, acho que ele melhora o ambiente, mas acho que pra além de melhorar o ambiente, ele melhora as pessoas que têm acesso à arte, acho que a arte tem esse poder transformador, e a arte da rua, né, a arte fora do museu, tem esse poder, acho que, assim, potencializado ainda maior, porque são mais pessoas que passam pela, por esse ambiente democrático, todo mundo tá, tem acesso à arte de rua, né, a arte urbana, e acaba sendo afetada, né, então tem mil histórias, assim, sei lá, mil é pouco até, cada artista acho que tem pelo menos algumas histórias de como sua arte impactou a vida de alguém, alguém que viu um trabalho seu na rua, e foi transformado, mexeu de alguma forma, a pessoa se lembra sempre daquele momento, e aí a pergunta que eu te faço é, se você tem alguma história, assim, de alguma arte sua, e alguém que teve contato com ela, e foi transformada de alguma forma, alguém que foi mexida, pelo seu trabalho na rua, assim. Sim, então, é muito engraçado isso, né, como eu faço, eu não faço letras, né, eu faço desenhos, né, eu faço personagens, né, femininos, então, assim, às vezes as pessoas não entendem o que eu tô fazendo, perguntam se é um inseto, as crianças, bate o olho, já sabem o que eu tô fazendo, criança tem um filho, assim, né, adulto, que às vezes eu acho que perde isso, né, com o passar do tempo, e fica meio perdido, mas já teve casos, teve uma senhorinha, um dia que eu fui pintar, num evento de grafite, aqui em Braslândia, né, aí eu fui, né, tinha vários muros, teve um muro que eu gostei muito, que tinha muitas plantas em volta, falei, ai, vou fazer minha personagem ali, e tem muitas plantas, ela vai conversar ali, e os muros ali eram todos liberados, mas era o fundo da casa, então, assim, não tinha, as casas não davam acesso, era tipo o fundo das casas, aí fazia um grande paredão, né, aí eu fui pintar ali e tal, e depois aquela senhorinha, a dona da casa apareceu, né, apareceu, ficou olhando ali e tal, aí ela veio falar comigo, eu falei, ai, a senhora gostou, ela, nossa, eu adorei, nossa, eu vou tirar todas essas plantas, que agora, tipo, ela vai ser minha filha, eu vou cuidar dela, eu falei, não, vamos tirar as plantas, deixa as plantas aí, que as plantas são, as plantas e ela, as plantas vão crescerem, ela vai ficar ali, ela vai ficar até mais bonita que as plantas, tal, então, assim, era uma senhorinha que eu acho que ela, eu não conversei muito com ela, mas eu acho que ela era um pouco sozinha, né, ela falou assim, ah, ela vai ser minha filha, eu vou cuidar dela, então, assim, por ser personagem, às vezes, todas as pessoas entendem, elas têm uma identificação muito grande, né, então, assim, as mulheres gostam muito do meu trabalho, as senhorinhas adoram o meu trabalho, então, é até mais fácil, assim, às vezes eu quero um muro, autorização de algum muro é mais fácil, assim, se, às vezes a pessoa tem, quando você vai fazer grafite, tem relutância, né, quando a pessoa é mais velha, a pessoa não entende o que é, aí a pessoa, ah, não, não quero que você faça isso no meu muro, eu já tenho uma facilidade em conseguir autorização de muro, que a pessoa, ah, não, pode fazer, adorei essas flores, tal, então, assim, a galera, eu sou muito bem recebida. Nath, brigadão pela conversa que a gente teve aqui, foi ótima, demorou, mas saiu, foi muito bom, belíssimo papo, você falou que as mulheres gostam do seu trabalho, mas os homens também gostam do seu trabalho, o seu trabalho é muito bonito. Sim. E é super importante, eu acho que para além até do, do, da sua produção artística, eu diria que a sua produção cultural, assim, acho que criar um espaço, principalmente ter a coragem de criar um espaço na pandemia, que vai afetar bastante pessoas, que vão ter acesso ao seu trabalho, trabalho, ao trabalho de outras pessoas, juntar essa galera, produzir realmente uma cena, assim, eu acho que é um trabalho muito bonito e necessário, e nesses tempos que vivemos, onde a cultura é muito, é muito subvalorizada, quando não totalmente desvalorizada, né? Mas, enfim, brigadão, Nath, pela participação, só vou passar novamente a palavra para você, caso você queira fazer aí um fechamento, fique à vontade. Ai, muito obrigada, fiquei muito feliz, assim, com o convite, né? Imagina, assim, arte fora do museu, acho que tem tudo a ver mesmo com grafite, com outras manifestações, então, assim, é uma alegria poder estar aqui, poder contar um pouco da minha história, poder compartilhar, e é isso, gente, muito obrigada aí pelo espaço, né, de fala aqui, de poder compartilhar um pouco da minha história, e vocês poderem conhecer um pouco como é que é aqui, né, a cena em Brasília, e, na verdade, é a minha visão, né? Então, assim, tem várias visões sobre o mesmo local, né? Então, assim, estou muito feliz em poder participar, e é isso, muito obrigada pelo espaço mesmo. Nath, brigadão, e nos vemos. Beijão. É isso aí, essa foi a Nath, e até a próxima entrevista do Arte Fala do Museu.